Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Mas fica louca, mas fica louca, a luz tem a dentro da roupa, Deus te pegar, é fazer diferente, tenho certeza vai virar, a bebida tá subindo, a cabeça eu esquecendo, o mesmo a coisa quebrando só vai dar eu e você, pra gente não for ter, assim, ó! Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!